Salve, salve, rapaziada! Antunes na área com mais um videozão aqui no canal e vou mostrar um pouquinho do passe novo, rapaziada, e tenho uma pergunta pra vocês. Você já comprou o passe que eu tinha? Não comprou? Caraca, então você tem a chance de ganhar um aqui hoje, mas pra isso você precisa assistir o vídeo até o final, que lá no final eu vou falar pra você como é que você faz pra ganhar o passe aqui no meu canal, beleza? Então bora, bora aqui, bora, dale que dale, vamos lá pro passe, rapaziada. Bem, cê, chegamos aqui no passe, rapaziada, bora aqui, bora, dale que dale, mas antes, espero que você tenha deixado aquele likezão pra sua atenção, Antunes, se inscrever no canal, ativar a notificação pra você receber todos os vídeos e compartilhar com seus amigos, rapaziada, beleza? Não! Então bora aqui, bora, dale que dale. Rapaziada, eu tava gravando aqui, eu vou até mostrar umas sininhas pra você. Eu gravei aqui esse pedaço e não saiu áudio, cara, não saiu, eu tava gravando. Ai, que burro, dá zero pra ele. Já pirei o ganilha molisquinho, já peguei ele, já abri metade do passe, quase, e a parada não tem, entendeu? Então essas paradas aqui, é o macaxinha, pegar a bananinha aqui na parada, eu vou mostrar um pouquinho dele aí, vai tá pra vocês aparecendo no cantinho aí do lado, eu acho. Vou colocar aí. E aí peguei esse aqui do Zóio da Goiabinha, tá vendo? O mouse tem que tomar um, 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 na paradinha. Rapaziada, esse ano, esse, esse ano, rapaziada, esse mês aqui, o passe ficou um pouco mais barato. Eu acredito é porque tem menos tamanha, são 35 só, 35 levels. O do passado foi 50. E também acredito que seja porque o emote que veio é o emote do, é o emote do, 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 do Bob Esponja do Karatê. Então eu acredito que seja isso. Mas tomara que mantenha-se nesse preço, porque ficou show de bola, isso aí é isso com a pele, tamo junto. Então vamos continuar abrindo aqui, rapaz, já peguei esse aqui, já peguei esse aqui, vamos pegar o passeicinho aqui, vamos pegar esse aqui. Vamos pegar essa para esse bilhetinho de torneio aqui, vamos pegar mais 50 gemas no peito, 50 geminhas, mais 20 fichinhas, mais 50 geminhas. E vamos pegar aqui, o que é isso aqui? A pegada mítica com frio. Não sei. Hum, pendi, vai saindo um negócio do chão, ele quer uns corals, acho, né? Uns coralsinhos, coralsinhos. Eu te li na melhocic, eu te li na melhocic, ó. Caraca, esse aqui é show, hein? Gostei desse aqui, gostei. My Bubble, in my bubble. O Monstrão tá, Monstrão que é a minha skin favorita agora, Monstrão tá brabo. Tá violento na parada ali, pegamos mais umas fichinhas, pegamos um pouco mais de gemas, pegamos nossa historinha de Iron Water, com... Esse aqui devia ser, a gente vê tão emote de arma de água, né? Um botezinho, imagina, dando pipoca. É doido, né? Coisa, daqui a pouco tem emote de bomba. É uma granada, vai ser o passe do Rambo. É não? Vamos lá, mais dois tickets, hein? Vocês usam isso aqui, rapaziada? Porque eu não uso, não uso. É muito difícil de usar essa parada aqui, que eu não jogo aqueles torneios lá. Uma skin do Bob Esponja, rapaziada. Eu gostei muito dessa skin aqui. Quem não gostou, é porque não sabe de nada. E essa skin ficou bonita. Mas não fala emoção, olha que linda que tá. Vamos ver como é que ficou, rapaziada. Eu gostei muito dessa balcona aí, ó. Boccaçapa da bexiga. Ih, Lobzão, nem comentei do Lob, Lobzão também ficou bonito. O que vocês acharam, rapaziada, do Lobzão? Ficou show bonito, ou não? Ei, não! Deixa nos comentários aí. Como é que você achou que ficou o Lob? Vamos continuar abrindo nosso passe aqui, rapaziada. Já estamos na última página, ó. Vou pegar aqui nossa resgatista. Lifeguardas, que é o guarda-vida. A Lana. Lana Montana. Mais um caixotinho. Vocês já pegaram alguma coisa boa nesse caixote, rapaziada? Porque eu nunca peguei nada muito lao nessas paradas. Vamos ver se é agora. Sempre pego parada repetida. Muita coisa repetida. Não sei se é porque eu tenho muito skin. Ou se eu sou muito azarado mesmo, entendeu? Milito, torneio. Mais 50 gemas. Mais uma animaçãozinha de money aí. Money, money, money. Money, money, money. E o emote, rapaziada. Quem já tem aí, eu não sei se vale muito a pena. Vale a pena pelas skins, que eu acho que as skins ficaram muito show de bola. Principalmente essa aqui do Bob Esponja. E aquela Lula Morusco, eu acho que ficou melhor do que aquela no interior. E como eu já peguei, então, pegou 500, 500 fiatinho. 500 fiatinho. E pra você que ficou até aqui no vídeo, rapaziada. Tem uma novidade. Você vai poder ganhar o passe aqui no meu canal. Como é que vai fazer pra ganhar o passe? Vai nos comentários. E o comentário mais, mais impactante. Mais impactante. Se o que me convencer, que me convencer. Que você merece o passe, vai ganhar. Beleza? Tem que me convencer, garotinho. Deixa nos comentários a sua história. Deixa a sua historinha. Por que que você merece ganhar o passe? O Bob Esponja vai ler uma por uma. E aí eu vou escolher um daqui uns 10 dias. E você vai levar um passe pra casa. E junto com a descrição, com o seu comentário. Deixe o seu like, beleza? Porque assim que eu escolher, eu já vou deixar o resultado lá na minha comunidade. E aí a gema vai pra sua conta. Demorou? Então, bora que bora. Deixa o like. Se inscreve. E não esqueça de deixar o seu comentário. Tamo junto? É nóis. Valeu. Fui, moleque! Tchau, tchau.